Opa, aqui é o Marco Lange. Recebo diversas mensagens de pessoas me perguntando se é o suficiente saber coro para se tornar um designer de estampas. E a resposta é, claro que não. Claro que não é o suficiente. Porque eu conheço, você também deve conhecer diversas pessoas que talvez sejam profissionais espetaculares no coro, só que na hora de fazer uma estampa e de prepará-la para a produção, não vão conseguir fazer. Porque não basta você conhecer a ferramenta. Não falo só do coro, falo também do Photoshop, do Illustrator e de qualquer outro programa, Inkscape, qualquer outro programa que você utiliza ou pretende utilizar para criar suas estampas, você precisa saber muito mais do que isso. Um cursinho de Photoshop ou um cursinho de coro, de Illustrator, você encontra no YouTube, simples, você consegue ir lá assistindo vídeos e em uma semana você se torna um usuário de coro. Só que isso não transforma ninguém em designer. Não transforma ninguém em designer de estampas. Por quê? Porque você precisa de todo um conhecimento, de técnicas de produção, de técnicas de estamparia, de como adequar aquela arte que está linda, lindíssima ali na tela do computador, como transformar ela verdadeiramente numa estampa, que depois que for colocada no produto vai ficar bacana também, vai ficar legal. Por isso que quando me perguntam se, sabendo o coro, já serei um designer profissional de estampas ou outras pessoas me questionam, ah, Marco, mas eu já sei bastante sobre Photoshop e eu não vejo por que fazer um curso específico sobre design de estampas. Cara, você não vê isso porque, na verdade, você não conhece o que é o design de estampas, provavelmente. Porque se você conhecesse, você ia saber que existe uma infinidade e que o Photoshop é talvez 30%, 20% de tudo que você precisa saber. O coro é também 10%, 15% e assim por diante. Por quê? Porque tem uma série de outros conhecimentos que você precisa dominar para poder ser considerado ou se considerar um verdadeiro design de estampas. Ok? Essa dica, então, essa dica não, na verdade, foi uma resposta a uma pergunta que eu recebo com frequência e que eu resolvi gravar aqui para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Ok? Um abração e até a próxima!